Nós estávamos mostrando um capotamento ao vivo, agora. Gente, está tendo capotamento? Sempre teve, né? Esse aqui, então, conseguiram capotar o carro lá na região da Praça Cívica. Mas a história não para por aí, não. Me dá imagem, por favor. Olha lá, ó. Uma mulher ficou com o pescoço preso, presa ali ao cinto de segurança, depois do acidente. O que aconteceu depois, o Gabriel Almeida conta, lá no local dos fatos. Gabriel. Pois é, Branquinho, a gente está aqui no local onde esse acidente aconteceu. Inclusive, eu vou pedir aqui o Jota Júnior para mostrar o local em que essa mulher acabou batendo o carro. E ele veio, então, a capotar, ficou ali com as quatro rodas para cima. Nesse momento, essa mulher ficou ali com o cinto de segurança preso. E aí, ela não conseguia se soltar. No momento em que um policial, a paisana, chegou ali para socorrer essa mulher, ela já estava muito roxa. Se trata de uma idosa de 80 anos. Esse policial teve uma atitude heróica. É o sargento parente que está aqui comigo e vai trazer mais detalhes. O senhor estava na loteria, escutou o barulho e veio correndo, né? Muito boa noite para o senhor. Boa noite. Estava na loteria fazendo os pagamentos de algumas contas. Como eu escutei um barulho muito forte de acidente. Como que é o instinto do policial militar é servir e proteger. De pronto, eu vim correndo, encontrei o veículo tombado. E quando eu olhei no vidro, tinha apenas a senhorinha. Os vidros todos fechados? Todos fechados. Aí a senhorinha pedindo socorro com a mão no pescoço. O que aconteceu? Eu tentei chutar, não quebrou. Tentei esmurrar, não quebrou o vidro. Aí deu uma luz, eu consegui achar o meio fio. Esse meio fio, eu quebrei o vidro de trás. Era muito... Como o vidro de trás, o espaço é muito pequeno, foi muito difícil entrar dentro do veículo capotado. Mas, graças a Deus, eu fui rastejando. Consegui chegar à senhora. Consegui desativar o cinto de segurança dela. Ela vindo a cair em cima de mim, não machucando. E eu amorteci a queda dela. Porém, as pernas dela estavam presas no painel. Tentei puxar, não consegui. Tive que fazer uma manobra de puxar o banco para trás e inclinar o encosto. E, graças a Deus, obtive êxito de salvá-la. Aí, com a ajuda de alguns colegas aqui também do GM, alguns policiais, consegui abrir a porta e conseguimos arrastar essa senhora. E fiquei sabendo agora pela noite que, graças a Deus, ela até recebeu alta. Primeiramente, adeus. Segundo, o atendimento e o resgate rápido da minha parte, dos policiais que me apoiaram, e do corpo de bombeiro. Agora, é importante a gente dizer que esse aqui é um ponto que tem três faixas. Mas, no momento em que chega ali no local onde tem esse meio fio, essa terceira faixa, ela termina. Então, teria que entrar aqui já para uma outra rua. Pode ter sido isso que causou o acidente, Sargento? Eu creio que o espaço é muito pequeno. E essa senhora, ela tentou... Como a rua fecha de uma vez, ela tentou fazer a manobra, porém, ela colidiu com o outro veículo e subiu no meio fio. Eu creio que foi devido a esse treitamento de faixa. Agora, a informação que a gente tinha era de que ela teria batido em um outro carro e que esse homem teria fugido, ou o motorista, não sei. Isso procede e foi uma batida ali primeiro, antes de acontecer esse impacto com o meio fio? Teve o primeiro fio abatida, posteriormente subiu no meio fio e capotou. Em nenhum momento, o outro veículo que era conduzido para a senhora evadiu. Ela estava muito nervosa. Depois eu fui lá também perguntar se estava tudo bem. Ela estava tranquila, só queria saber se a senhora estava bem. Eu informei que, graças a Deus, ela estava bem e estava sendo atendida. Porém, não houve essa fuga. Ela aguardou até o trânsito chegar. Obrigado, sargento, aqui pelas informações. Branquinho, uma informação que o sargento, inclusive, trouxe aqui durante a entrevista é de que essa idosa de 80 anos foi resgatada, claro, levada para o hospital e já recebeu alta. Inclusive, um filho dela gravou um vídeo agradecendo aos policiais e também outras pessoas que estavam aqui por esse atendimento rápido, né? Já que ela ficou presa ali ao cinto de segurança, poderia ter tido uma gravidade maior por causa de ter ficado ali com a cabeça virada para baixo. Felizmente, rapidamente, com a ajuda desses policiais, ela segue passando bem. Volto com você, Branquinho. E ninguém fugiu do local não, né, Gabriel? Não teve nada disso. Foi um acidente ali, né? E aí o pessoal conseguiu resgatar ela que estava presa. Foi isso, né, Gabriel? É, exatamente. Foi um acidente que aconteceu. Dois carros acabaram se colidindo ali. O segundo veículo acabou parando aqui também, prestou ajuda, socorro e só foi liberado depois. Ninguém fugiu do local, Branquinho. Ó, quem tá na imagem lá com o Gabriel, por favor. Eu vi o pessoal comentando sobre essa história. Ele falou, ah, mas é porque fizeram lá, quando fizeram a reforma, no anel externo da Praça Cívica. Me dá a imagem lá ao vivo, por favor. Eles colocaram uns meio-fios altos lá. Tem a imagem completa desse? Olha lá, olha lá. Ah, mas é por causa disso. Não, pessoal. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês sobre esses meio-fios altos aí. É o seguinte. É pro motorista goianiense não fazer o que faz, geralmente, de bancar o espertão. Você tá numa pista, aí você vai virar, ao invés de você passar pra pista ali antes de você virar, ele passa em cima. Aí fizeram em si, muito bem feito, inclusive, porque aí não tem como bancar o espertão. Se você for bancar o espertão, você vai em cima do meio-fio desse tamanho aí. Aí você tá enrolado. Se você não tiver uma dó de rã no mínimo, o negócio dá aquele problema lá no carro. E aí, pelo amor de Deus, né, gente? Conseguir fazer isso aí num lugar onde não pode passar nem de 40, motorista goianiense precisa ser reciclado, no geral. Valeu, Gabriel! Agora vem pra cá, vem pra cá.